Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, no vídeo de hoje mais um Usados da Semana no Ar, o primeiro de 2023. Eu espero que vocês gostem, vim saber tudo que eu usei na última semaninha aí de 2022. E foi bastante coisa até, tô olhando aqui, acho que foi bastante coisa. Nos lábios hoje eu estou usando o Batonina de Bruna Tavares. Sim, o mesmo tudo de ontem, porque vocês sabem, né, que eu gravo usados e penteadeira cápsula tudo no mesmo dia. Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar. Eu sempre começo com máscaras capilares, essa semana eu fiz duas etapas de hidratação, uma de reconstrução e uma de nutrição. E eu comecei com a hidratação, lama negra de escala, uma das minhas máscaras favoritas da vida, porque é bom, é barato, funciona bem, se usado corretamente. Então aqui eu sei que eu vou ter brilho garantido e a cor dos meus fios renovados. Então fiz uma etapa de hidratação com lama negra de escala. Depois eu finalizei a minha máscara de colágeno mais vitamina C de Nina Secrets com seda na etapa de reconstrução. Usei tudinho que tinha aqui. Uma máscara boa, não é a minha top máscara favorita de supermercado, mas uma máscara baratinha que funciona, que confere bastante brilho aos fios também. Então, pra quem tá procurando aí por uma máscara que deixa os cabelos bem brilhosos, essa de seda funcionou bem pra mim. Já na etapa de hidratação, eu usei já Borandi e Camélia do Campo de escala, mais um aí que é muito boa, que vale a pena no custo-benefício. É produto baratinho, é produto liberado, então assim, e confere bastante hidratação, gente. Fios soltinhos, fios sedosos, macios, gosto bastante. Na etapa de nutrição, eu fiz aqui um combo do Superfood de cupuaçu e açaí da Novex em Beleze com força e vitamina concentrado fortalecedor a ação nutritiva, tá? Fiz esse combinho aqui pra fortalecer e a gente ter muita nutrição para os fios. As duplinhas de shampoo e condicionador foram, pras etapas de hidratação, eu estou testando esse combinho da linha Feira de Cuitse Bem de Boticário, que é o shampoo de banana, é um shampoo hidratante, e o condicionador pasta de abacate, repositor de nutrientes. Então, essa aqui tem sido a minha duplinha de shampoo e condicionador para hidratação. Estou testando pra trazer resenha pra vocês em breve, já já vocês terão as minhas considerações. Pra etapa de reconstrução e nutrição, eu usei seda purificação detox, que eu tenho utilizado nos últimos tempos, é da linha Joias da Natureza. Eu paguei um preço bem justo por essa versão aqui de 425ml. E head and shoulders super condicionador, essa aqui é a versão detox da Carraiz, que eu sou apaixonada. Esse aqui já é o meu segundo tubio, ele deixa os fios bem separadinhos, bem amolientes, e a raiz bem fresquinha, bem gostosa. Seguindo, de cabelo, eu ainda usei os seguintes itens. Aquela duplinha marota de tônico da Salon Line, da linha SOS Bomba, o tônico original. Bem como óleo, e dessa vez tem sido o da Dabelly, dessa vez não, né? Há algumas semanas tem sido o da Dabelly. Óleo mágico, aí o blend de óleos. É um óleo bom, mas como eu já comentei com vocês, é um óleo levinho. Então se você gosta de óleos mais densos, esse aqui não é óleo pra você. Investe no da Avon, da linha Advanced Techniques, e investe no da L'Oreal, tá? Que vocês vão gostar mais. Esse daqui, ele é mais levinho. E de cabelo ainda, não pode faltar creme pra pentear pra essa juba encaracolada, né, meu amor? A gente que tem cabelo cacheado, precisa aí de creme pra pentear. Quando eu vou prender os meus fios, eu estou usando o creme para pentear da Soul Power, o Cachos, em alta definição. Estou usando ele só quando eu vou prender, porque vocês sabem que foi um creme que eu não gostei muito. Ele deixa o meu cabelo resistente, duro, não é muito bacana. Então, quando eu vou prender, eu quero que os fios fiquem todos no lugar. Aí ele funciona bem. Já pra pentear nas últimas semanas, foi o definição intensa de Cedabum, os novos cremes da linha Cedabum. Eu gostei. Gostei. Ainda não posso dizer que eu amei, mas eu gostei. Vamos continuar com o produto de banho agora lá do box, lá do banheiro. Tem barulho de vizinho, então vamos abstrair, tá? Lá no banheiro, pra lavar o rosto, continuo com o Ruby Rose, sabonete facial de argila rosa. Já comentei algumas vezes que se você tem sua pele sensível, tem a pele seca, eu não aconselho que você utilize este sabonete. Mesmo ele dizendo aqui que é indicado pra todos os tipos de pele, tá? Porque ele deixa a pele aí bem sensibilizada, bem astringente. Pra mim, que tem pele oleosa, ele é maravilhoso. Mas, como eu disse, se você tem pele sensível ou pele seca, talvez você não venha a gostar. Aqui nessa embalagem de Malbec Club, eu tenho Dove tradicional, isso mesmo. Eu tenho esse sabonete Dove tradicional maravilhoso. É aquele sabonete líquido que espuma, que é gostoso, que lhe proporciona experiência de banho muito gostosa, tá? Então valeu a pena este investimento. Para a região íntima, bio vegetais, com sabonete íntimo na versão fresh, compro porque ele tem um ótimo custo-benefício e deixa a região íntima limpinha. Seguindo, vamos falar agora de produtos que eu usei no meu spa day. E dessa vez, eu usei apenas esse produto aqui de Nina Skin com Eudora. É a máscara esfoliante e enzimática. Então ela já funciona ali como máscara e também como esfoliante. Essa semana, só usei ela e funcionou muito bem. Gostei desse produto, assim, foi um dos melhores da linha Nina Skin, na minha opinião. Falando em antitranspirantes, os mesmos das últimas duas semanas. Monange, hidratação intensiva, antitranspirante e aerosol. Paz para ir trabalhar porque eu sei que eu vou ficar sequinha, cheirosa o dia inteiro, tá? Já cuide-se bem de obotificar. Esse aqui é o antitranspirante em creme para peles sensíveis da linha Acalma. Eu uso quando eu vou ficar em casa porque, infelizmente, ele não segura tão bem para uma rotina aí do dia a dia muito intensa. Fragrâncias dessa semana foram Alphazema Colônia ali tradicionalíssima. Essa aqui é a embalagem de bruma. Como vem sem borrifador, coloco para usar. Aqui eu tenho Aqua Vibe de Lavanda da Avon. Outro também aí que vem sem borrifador. Eu coloco na embalagem de bruma, higienizada, lógico, e uso normalmente. E também usei a minha Colônia da Jequiti Aflorescence. Tá? Tenho aqui já bastante tempo. Como eu disse, eu quero usar mais os meus perfumes. Quero acabar com aquilo que, para mim, não faz tanto sentido ter aqui. Então, estou botando na rotina realmente. Mesmo, às vezes, me incomodando um pouco. Porque vocês sabem que eu sou mais sensível a fragrâncias muito fragrantes. Já de hidratantes, vocês sabem que eu costumo usar uma grande quantidade. E, para secar no momento, lá no meu banheiro, eu estou com o Scala Castanha do Pará. Ele vence esse ano. E o que eu menos gosto nele é porque ele fica com a fragrância mais resinosa ali do óleo e da castanha. Então, ele é a minha fragrância menos favorita até então de Scala. Mas a hidratação também é uma hidratação fresca, uma hidratação leve. Então, tem sido ótimo para esse verão. Já para a minha rotina do dia, eu usei dois hidratantes mais intensos. Usei o, quem disse, Berenice Hidrata. E ele é maravilhoso. Ele é mais denso, como eu disse. Ele é mais intenso. Promove, realmente, uma hidratação efetiva. Tem uma fragrância frutada muito gostosa. Você fica perfumada e hidratada real. Gosto bastante. E indico para quem quer um combo aí de hidratação e perfumação. E Jasmine Sambaque, gente, de Oboticário. Esse daqui também é daqueles que conferem uma grande hidratação. Ele é um hidratante mais denso. Ele tem uma fragrância adocicada que me lembra biscoito, mas que também me lembra um floral maravilhoso. É a loção de stress da marca e eu gosto demais. Realmente, me deixei muito mais tranquila. Também utilizei o Scala Proteínas de Leite Vegetal, que assim, é um dos queridíssimos da Scala. Porque tem uma fragrância muito, muito leve. Uma fragrância leitosa, bem leve mesmo. E a hidratação é fresca, mais uma vez, para esses dias quentes de verão. Para os meus pés, venho com centelho asiática de Nativa Spa. O creme, assim, da minha vida para essa região. Me encontrei nele, me achei nele. Não é o mais barato de todos, mas assim, confere muita hidratação para a região dos pés. E como eu já disse algumas vezes aqui, auxilia ali a um... Não sei qual é a mágica, gente. Mas é dar um descanso nos pés. Vou falar agora de limpeza, cuidado do rosto. Utilizei e finalizei este lencinho aqui da linha Personalidade Baby. É um lencinho de bebê. Mas, por conta de ser mais fácil de achar, eu consigo comprar em supermercado, em farmácia. Eu estou usando os lencinhos de bebê para a remoção da minha make. Esse daqui é daqueles mais grossinhos, bem úmidos. Então, era tranquilo, muito maravilhoso. Em conjunto, estou usando o BTC Balmy, de Bruna Tavares. Mas, tá? Olha só, ainda tem bastante produto aqui. Tem uma fragrância muito maravilhosa. E limpa bem. Isso é importante deixar claro. Não é porque não é o meu produto favorito para a remoção de maquiagem. Porque eu não gosto dessa textura de minha pele ficar melecada. Que não é um produto bom. Ele é um ótimo produto. Mas eu que não consigo me adaptar a essa questão de deixar minha pele melecada, minhas mãos melecadas, eu sinto um pouco de agonia. Já de Vizela, estou usando água micelar ainda. É uma água micelar boa, sim. Cumpre com o que promete, tá? Derma Pro Tônico Facial Calmante. Aí, uma grata surpresa. Eu, geralmente, aplico com o algodãozinho. Mas você pode, simplesmente, passar ele aqui, borrifar na mão. E dar aquela tateada. Borrifar diretamente no seu rosto. Dar aquela tateada. Maravilhoso. De proteção solar, continuo aqui com os meus queridíssimos protetores solares. Estou usando o Vizela, que tenho gostado demais. Esse aqui é o fator de proteção 30, da linha Oil Control. É o hidratante protetor. E La Rochefos, Posey, Antelius, Arlince, o fator de proteção 30 também. O VA e o VB. Esse aqui é aquele que tem toque seco. Então, ele me acompanha nos meus dias de trabalho. Porque eu vou precisar que minha maquiagem dure mais. Que funcione durante o dia todo. Que eu consiga ter aquele controle de oleosidade por mais tempo. Já esse daqui, eu gosto de usar. Se não é assim, mano, os dias que eu estou em casa. Vou tomar um solzinho. Não preciso aí ficar me preocupando se a maquiagem vai durar, se não vai. Eu posso usar esse daqui. Porque ele funciona bem no quesito proteção também, tá? Inclusive, é com ele que eu estou hoje, tá? E a maquiagem está aqui, lindíssima. Então, não é por uma questão. É só porque esse daqui realmente controla bem mais a minha oleosidade. Então, para a pessoa que vai ficar maquiada mais de 8 horas. Às vezes, por 10, 11 horas. Esse aqui, o La Roche, para mim, é mais interessante. Contudo, ele tem um custo mais elevado. Então, na balança, para usar dentro de casa. Ou para usar em coisas mais tranquilinhas. Em momentos mais tranquilos. Eu prefiro o mais baratinho. E o da Vizela é sensacional. Então, já fica de dica para vocês. É isso, meus amores. Creio que eu tenho mostrado tudo para vocês. Muito bom te ter aqui comigo mais uma vez. Te espero para o vídeo de amanhã, que é um vídeo de make. Então, fica por aqui, tá? Fica comigo. Seguro a minha mão. Gratidão a você. Para você que está do outro lado. Um super, mega, mega beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau.